Queridos amigos e irmãos, No início da quaresma, a Palavra de Deus apela a repensar as nossas opções de vida e a tomar consciência dessas tentações que nos impedem de renascer para a vida nova, para a vida de Deus. O Evangelho apresenta-nos uma catequese sobre as opções de Jesus. Lucas sugere que Jesus recusou radicalmente um caminho de materialismo, de poder, de êxito fácil, pois o plano de Deus não passava pelo egoísmo, mas pela partilha. Não passava pelo autoritarismo, mas pelo serviço. Não passava por manifestações espetaculares que impressionam as massas. Mas por uma proposta de vida plena, apresentada com simplicidade e amor. É claro que é esse caminho que é sugerido aos que querem seguir Jesus. Estamos no começo da atividade pública de Jesus. Ele acabou de ser batizado, recebeu o Espírito para a missão. Agora confronta-se com uma proposta que pretende subverter a proposta do Pai. Também aqui nós estamos diante de uma reportagem histórica feita por um jornalista que presenciou o desafio entre Jesus e o diabo. Não, estamos sim diante de uma página de catequese, cujo objetivo é ensinar-nos que Jesus, como nós, sentiu a mordidura das tentações. Ele também sentiu a tentação de prescindir de Deus e de seguir um caminho humano de êxitos, de aplausos, de poder e de riqueza. No entanto, ele soube dizer não a todas essas propostas que o afastavam do plano do Pai. Lucas apresenta a catequese sobre as opções de Jesus em três episódios que poderíamos chamar também de parábolas. O relato se constrói em torno de um diálogo em que tanto o diabo como Jesus cita na Escritura em apoio da sua opinião. A primeira parábola sugere que Jesus poderia ter optado por um caminho de felicidade e de riqueza, utilizando a sua divindade para resolver qualquer necessidade material. No entanto, Jesus sabia que nem só de pão vive o homem e que o caminho do Pai não passa pela acumulação egoísta de bens. A resposta de Jesus cita Deuteronômio, capítulo 8, versículo 3, sugerindo que o seu alimento, a sua prioridade, é a palavra do Pai. A segunda parábola sugere que Jesus poderia ter escolhido um caminho de poder, de domínio, de prepotência, ao jeito dos grandes da terra. No entanto, Jesus sabe que esses esquemas são diabólicos e que não entram nos planos do Pai. Por isso, citando de novo Deuteronômio, no capítulo 6, versículo 13, diz que só o Pai é o seu absoluto e que não se deve adorar mais ninguém, mais nada. Adorar o poder que corrompe e escraviza não tem nada a ver com o projeto de Deus. A terceira parábola sugere que Jesus poderia ter construído um caminho de êxito fácil, mostrando o seu poder através de gestos espetaculares e sendo admirado e aclamado pelas multidões, sempre dispostas a se deixarem se fascinar pelo show midiático dos super-heróis. Jesus responde a esta proposta citando Deuteronômio, capítulo 6, versículo 16, que manda não tentar o Senhor Deus. Aqui tentar significa não utilizar os dons de Deus ou a bondade de Deus com um fim egoísta e interesseiro. Apresenta-se, portanto, diante de Jesus, dois caminhos. De um lado está a proposta do diabo, que Jesus realize o seu papel na história da salvação como o Messias triunfante ao jeito dos homens. Do outro está a escolha de Jesus. Um caminho de obediência ao Pai e de serviço aos homens, que elimina qualquer concepção do messianismo como poder. Jesus não está só no deserto. É aí que Ele se entretém com o Seu Pai. E duas vezes, Lucas precisa que o Espírito Santo acompanhe Jesus, que está cheio do Espírito Santo e é por Ele conduzido. O tentador é forte. Apanha Jesus nos seus próprios terrenos. Se Ele é o Filho de Deus, diz-lhe o demônio, Ele é o Criador, a palavra que tudo criou. Então, pode mudar as pedras em pão. E Jesus recorda-lhe que o verdadeiro alimento é a palavra de Deus. E depois, se Jesus é aquele que veio instaurar um reino novo, diz o tentador, então tem necessidade de poder e de glória. Jesus não tomará o poder pela força, menos ainda afastando-se do Seu Pai. O Seu Reino é precisamente o do Seu Pai, que só merece ser adorado. E, de novo, se Jesus é o Filho de Deus, diz o Satanás, pode manifestar a sua divindade através de prodígios que ultrapassam os homens, só os anjos se lhes podem submeter. Meus irmãos, Jesus veio revelar o verdadeiro rosto de Deus, cujo único poder é a força do amor. Qualquer outra imagem de Deus é uma caricatura, é um ídolo, infelizmente, quantos grupos religiosos apresentam uma imagem errada de Deus. Pedir-lhe que não seja senão amor é pô-lo à prova. Com o Espírito Santo, Jesus resiste às tentações. E, se o demônio se afasta até o momento fixado, quando este momento vier, Jesus será ainda o grande vencedor sobre o maligno. Há o diabo, Jesus, e, entre os dois, a palavra de Deus. A cada uma das tentações, Jesus responde com uma citação da Escritura, que reenvia a um episódio da travessia do deserto pelos hebreus, após a sua saída do Egito. A única resposta está no dom que Deus nos fez no Seu Filho bem-amado. A fé, a esperança, o amor. A palavra de Deus que ilumina toda a nossa vida com Deus e com os nossos irmãos é o melhor antídoto para todas as tentações. Frente a frente estão hoje a lógica de Deus e a lógica dos homens. Jesus pautou cada uma das suas escolhas pela lógica de Deus. E nós, cristãos, seguidores de Jesus? É essa a nossa lógica também? Deixar-se conduzir pela tentação dos bens materiais, do acumular mais e mais, do olhar apenas para o seu próprio conforto e comodidade, do fechar-se a partilha e as necessidades dos outros. É seguir o caminho de Jesus? Pagar salários de miséria aos operários e depois esbanjar fortunas ennoitadas de jogo e em coisas supérfluas. É seguir o caminho de Jesus? dentro de cada pessoa existe o impulso de dominar, de ter autoridade, de prevalecer sobre os outros, mas este caminho é diabólico e não tem nada a ver com o serviço simples e humilde que Jesus propõe nas suas palavras e nos seus gestos. podemos também nós ceder a tentação de usar Deus ou os dons de Deus para brilhar, para dar espetáculo, para levar os outros a admirar-nos e a bater-nos palmas. A isto Jesus responde de forma determinada. não utilizarás Deus em proveito da tua vaidade ou do teu êxito pessoal. Jesus não escolhe partir para o deserto, é conduzido pelo Espírito Santo até o deserto e aí é afrontado pelo Espírito do mal. Também nós somos tentados. quantas tentações, tentados de desânimo, de lacidão, de abandonar a Deus, de abandonar a igreja, de abandonar a fé, de escolher o caminho mais fácil. Mas por causa de Jesus sabemos que a travessia do deserto é possível. O seu Espírito acompanha-nos e apoia nos momentos mais difíceis da nossa vida. Confiando no Espírito vamos enfrentar a batalha, vamos resistir às tentações, vamos dizer e não nos deixes cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Tenha uma quaresma abençoada em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Amém.